E o fato dela abrir o disco, o disco começa de uma forma mais suave e vai entrando no seu cérebro e tomando conta de você. E aí quando começa o disco, você já está completamente hipnotizado por aquilo. O Passageiro é uma versão de uma música do Biggie Pop, The Passenger. Eu acho que o Capital vinha fazendo versões, vinha antes e continuou fazendo depois também, versões de rock, a gente fez de rock francês. Sem Cansar, a gente fez de rock argentino, em A Sua Maneira. A gente já tinha feito antes, a gente já tinha gravado 2001, da Rita Lee e do Tom Zé. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa, em qualquer rota que eu faça. A gente já tinha feito, ou mais tarde, a do Circos e Molhados. São duas horas da madrugada, um dia assim, o velho anda de terno, velho assim, assim. Então o Capital tinha sempre uma tradição de pegar alguma coisa do Brasil ou do exterior e fazer uma versão. No caso do Passageiro, de todas as versões que eu fiz, eu acho que essa foi a mais acertada. Embora que atribuí em grande parte a sorte, eu gosto muito de Biggie Pop. Eu conheço uma outra versão dessa música também feita pela Suzy, Suzy and the Benches, que é muito legal. E um dia eu estava em casa ouvindo, acho que não sei qual das duas versões era, não sei se era a versão da Suzy ou a versão do Biggie Pop, e eu percebi que tudo que ele fala, ou quase tudo, era possível traduzir literalmente para o português. Então o Biggie começa, I'm the passenger, eu sou o passageiro, and I ride, and I ride, eu rodo, eu rodo. I see the city's backsides, ele fala algo assim, eu vejo a cidade. Ou seja, era possível, pegando grande parte, uma boa parte da letra, era possível traduzir exatamente como o Biggie Pop tinha feito. Por incidência cósmica, né, cara? Sabe lá Deus por que isso era possível. Mas eu estava em casa, um dia comecei a ver isso, e fora isso, as partes onde ele era mais poético, assim, The Great Hollow Sky, era possível encontrar o vazio do céu, o vazio para o hollow. Ou seja, mesmo as licenças poéticas, que eram similares ao que o Biggie Pop tinha feito, eram metricamente corretas, cabiam dentro da letra. Acho que foi uma coincidência surpreendente. Eu fiz em pouco tempo, peguei o papel, caraca, cabe, dá para fazer assim, sem alterar a métrica, a melodia, e ainda mais, se mantendo fiel ao que o cara tinha escrito. É raro isso, você poder traduzir algo, você poder fazer uma letra que não é tão longe do que o texto original. Por exemplo, quando a gente fez, só falar das versões seguintes, quando a gente foi fazer a sua maneira, por exemplo, não deu para fazer. Aí, naquele caso, é uma tradução fonética, o só. O sentido não foi mantido, não foi possível. Não consegui manter o que o só da estéreo dizia. Mas no caso do Biggie Pop, é integralmente fiel a pequenos desvios. Tudo isso foi feito pra mim, e você simplesmente pertence a mim, e você. Então vamos rodar e ver o que é meu. A gente regravou isso em 91. Cacilda. 39 anos atrás. Quase, não, desculpa, 29 anos atrás. E a versão também que a gente fez, não foi, a versão que a gente fez Alan Rock'n'Roll. Quando a gente foi fazer o acústico, nos ensaios do acústico, a gente estava tocando, e eu acho que foi o Kiko Zambianchi, que sugeriu, olha, por que ele rearranja e rearmoniza desse jeito? A gente tocou e falou, uau, que demais fica. A gente, na verdade, a gente rearranjou muita coisa, a gente reinterpretou várias canções, muitas coisas do próprio repertório do Capital, compostas por nós, também foram reharmonizadas e rearranjadas. Essa ficou uma desconstrução. Ela foi refeita em outra direção, de outra forma, e ela virou um hino. A gente toca ela, porque a grande parte das outras músicas do nosso repertório, que foi justamente reharmonizado ou rearranjado para o acústico, voltou depois da sua forma natural, como foi, por exemplo, Independência. Mas o Passageiro nunca mais voltou. Passageiro, a gente do Capital, até hoje, toca ela como ela ficou no acústico. A gente gostou tanto da versão dela, que a gente quis que ela abrisse o disco. E eu acho que, eu lembro, até hoje, houve um debate naquela hora, porque entra completamente, quase como música ambiental. Ela é muito suave, é muito para trás. E a gente falou, pô, a gente quer abrir o show assim. Quer começar um negócio assim. E eu acho que isso acabou sendo a marca registrada do disco. E da turnê ali, naquele momento também. É algo que começava muito suave. Tudo naquele disco contribui para explicar, como eu disse no começo, contribui para explicar o sucesso e a dimensão que o disco acabou tendo. E eu acredito, até a ordem das músicas. Até a ordem das músicas contribuiu para a construção daquilo que veio a ser o acústico. E o fato dela abrir o disco, acabou sendo... O disco começa de uma forma mais suave. E vai entrando no seu cérebro e tomando conta de você. E aí, quando começa o disco, você já está completamente hipnotizado por aquilo. Eu acho que o fato de começar de uma maneira tão despretenciosa, tão leve, é algo que te suga para dentro. Tira todo o oxigênio da sala e você, quando você acaba sendo... A palavra correta é justamente essa, hipnose. Quando você vê, você já está dentro do negócio. Aí vem aquele repertório todo em seguida e ele se torna irresistível. Mas eu acho que parte do truque é feito pela sedução do passageiro. É isso, galera. Ouçam o acústico de novo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL